Olope Matanga 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 Noונés Peu para mim Vamos ver Vamos ver Vamos ver Já vamos a conversar Um é A genteior E vamosrir A genteandra Quebliando Em Saran İuga A gente Ch announcements Pela Da Ela A genteior A genteior Henga ue lele a kio kofuehi Manetu imu ae va a matahee Oku tuku ae ae taufahee Ohua e tuku kaire mape Enchendo mae kei tuku e fome Mamani no tunum boetepe Ma kuopare iye na ue Ohua e tuku kaire mape Enchendo mae kei tuku e fome Mamani no tunum boetepe Ma kuopare iye na ue